Oh criatura, bom demais topar você aqui uai, oh de satisfação, escuta meu filho, tem uns trem que parece coisa de doido meu filho, olha no meio disso aqui sasca que eu rangei uns aranzelos nessa aranzela aqui, eu rangei uns trem e resolvi fazer um ralador de queijo para usar no torno, é isso mesmo ai, no torno de madeira, a gente mexia com madeira, ela agora está ralando queijo também hein, é uai, nós é doido demais da conta, espirinha Eu sou o Guilherme Xavier Eu sou o Guilherme Xavier Eu sou o Guilherme Xavier Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal